Peraí, deixa eu ver aqui ó, Zé Cirilo, mostra esse vídeo no programa, em menos de 15, um milho de 15 anos com talento, ele precisa de uma gravadora. Deixa eu ver aí, vamos lá, mostra aí, deixa eu ver. Olha aí, cara. Porque eu sinto o meu coração, eu só sei que eu sou, me envolve a nossa vida, de repente você volta mais tarde. Se eu te olho e escutar um vencedor, eu gosto de ser seu beijo, me adianta você, apresenta. Olha aí, cara. Show de talentos, show de talentos, Paulinha Lobão, vamos atrás desse rapaz, que ele se apresenta aqui no show de talentos. Todos os sábados tá tendo show de talentos aqui, parabéns, cara. Dá de pau de 10 a 0 e muitos marmanjos que tem aí, não é não? Agora eu vou deixar vocês, sabe com o quê? Com um axé, duas medidas, canta glicose, pra quem vai beber muito, só glicose. Um beijo, Brasil, tchau. Glicose, glicose, por favor, glicose De praça voltou, e a praça lá não para Glicose, glicose, por favor, glicose A santa que bebê, o bico de vergonha na cara Eu não vejo mais de nada Oh, na noite passada Oh, nunca tá lá em casa Que é feito na balada Fica na balada Eu não vejo mais de nada Oh, na noite passada Oh, nunca tá lá em casa Que é feito na balada Fica na balada Eu bebi, eu chorei, eu sorri, eu chamei Raul Eu me curei com o cacau Por favor, chame essa mão Que tudo roubou Acho que me enmaiei Quando estou, acordei Como foi, não sei Falaram que estrabolei Isso tudo eu só sei Porque me contaram Glicose, glicose, por favor, glicose De praça, doutor Minha paça lá não para Glicose, glicose, por favor, glicose A chanta que bebi O bico de vergonha na cara Eu não vejo mais de nada Oh, na noite passada Oh, nunca tá lá em casa Que é feito na balada Fica na balada Eu não vejo mais de nada Oh, na noite passada Oh, nunca tá lá em casa Fica na balada Fica na balada Eu bebi, eu chorei Eu sorri, chamei Raul Eu misturei Coca-Cola Por favor, chame essa mão Que tá tudo rodando Acho que me enmaiei Quando estou, acordei Como foi, não sei Falaram que estrabolei Isso tudo, acordei Isso tudo eu só sei Com o que me contaram Glicose, glicose, por favor, glicose De praça, doutor Minha paça lá não para Glicose, glicose, por favor, glicose A chapa que pegui O pico de vergonha na cara Eu não vejo mais de nada Oh, na noite passada Oh, nunca tá lá em casa Que é feito na balada Eu não vejo mais de nada Oh, na noite passada Oh, nunca tá lá em casa Que é feito na balada